Pai e mãe, o casamento de vocês hoje é um dia muito especial, é importante para nós. Pois é um dia que vocês entregam essa linda união a Deus. Não temos palavras para agradecer a vocês por tudo que fizeram e fazem por nós. Tudo que somos hoje e ainda seremos devemos a vocês. Agradecemos a Deus pela vida de cada um. Muito obrigada por nos amarem e dedicarem o melhor. Vocês são nossa maior inspiração, que a nossa família continue sempre unida e reunida. Amamos vocês. Hoje eu desejo que a vida de vocês seja ainda mais abençoada. Que vocês sejam abençoados por Deus, iluminados por Deus, conduzidos por Ele, guiados por Ele. Para que vocês sejam cada dia mais felizes. Não há outro desejo a não ser a felicidade plena em nossos corações. Vocês hoje se unem, pedem a igreja, o matrimônio de vocês, selam este amor de vocês. Amar vale a pena. E aqui vocês hoje, na frente desta igreja, testemunham que amar vale a pena, que amar é bom demais. E se tornam sinal e referência para muitos casais que aqui estão e que desejam um matrimônio. Ou então, que desejam um simples José. Que desejam alguém que possa completar a sua vida, ser a sua companhia. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito, não é maior que o meu amor. Nem mais bonito, nem mais bonito. Me desespero, a procurar, alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. E como é grande o meu amor por você.